E aí galera, beleza? Aqui é o CriptoJun e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, recadinho antes de começar esse vídeo, queria pedir pro pessoal que não é inscrito inscrever-se por favor no canal e ativar o sininho. Só assim o YouTube vai poder notificá-lo de qualquer vídeo que eu postar aqui. Aqui na parte de cima também temos agora o link da nossa página oficial do Facebook e o link do Instagram oficial do canal. É só entrar lá no Instagram e seguir porque lá eu vou estar postando muita novidade e muito spoiler. Então, roda a vinheta! E bom galera, finalmente chegou a hora de revivermos a nossa série tão aclamada sobre os sete monstros lendários da mitologia Tupi-Guarani. Caso vocês não tenham visto nenhum dos vídeos anteriores, eu vou estar deixando aí no card desse vídeo. O nosso monstro da vez chama-se Jaci Jaterê, que é o quarto filho de Tau Ikerana. O nome Jaci Tererê significa um pedaço da lua. Esse nome vem de sua aparência, que se assemelha muito à forma de uma criança pálida com os cabelos prateados e olhos azuis. Jaci é o filho com a aparência mais agradável entre todos os monstros da família. Não que uma criança correndo pelada na mata seja algo agradável de se ver. Mas enfim, foca no vídeo. Ele possui um cajado mágico que por muitas das vezes é representado com uma cabeça de cobra na ponta. Jaci é conhecido por ser o protetor da erva. Mas calma galera, não é essa erva que vocês estão pensando. Ele é o protetor da erva do mate, que é uma das ervas mais populares na América do Sul. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito fácil você encontrar em qualquer mercado algum produto feito dessa erva. O chá mate leão é um ótimo exemplo disso. Sabia não? Além de ser o protetor do mate, Jaci Jaterê é o senhor da cesta. E pra você que não sabe o que é cesta, a cesta é aquela cochilada que você dá depois do almoço. Mas você deve estar pensando, o que exatamente quer dizer o senhor da cesta, né? O que ele faz? Bom, todos os dias, Jaci Jaterê percorre invisível pelas vilas em busca de crianças desobedientes que não dormiram na hora da cesta. Ele é tipo a supernane da floresta, mas enfim. Quando as encontra, Jaci se mostra e as hipnotiza com seu cajado mágico. Após isso, ele as leva para um local na floresta onde passa a tarde inteira brincando. Agora eu já sei em qual criatura o hipno do pokémon foi inspirado. Porém, nem tudo é um mar de rosas. Há uma versão onde ele captura as crianças desobedientes e as levam para a floresta. Onde elas são torturadas e depois entregues para o seu irmão, a Uau, que nada mais é do que um porco devorador de homens. A lenda diz que a única forma de derrotar Jaci é roubando seu cajado, pois ele é a fonte de toda sua magia. Após esse feito, a criatura irá começar a chorar e resmungar a feita uma criança e irá lhe oferecer um tesouro como forma de troca. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu sei que ficou bem curtinho. É porque eu passei basicamente a semana toda doente, então eu só consegui produzir algum material bacana pra vocês de quinta pra sexta. Eu prometo que eu vou fazer um conteúdo bacana ainda pra essa semana. Se tudo correr bem, vai ter mais um vídeo bônus pra vocês pra compensar esse aqui, tá bom? Então, caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixem seu like, escrevam aqui embaixo o tema para o próximo vídeo, sigam o canal lá no Instagram, arroba criptogion, então é isso aí e valeu!